Mesmo sem corpo, o resumo da sentença aponta para a condenação de 18 anos e 8 meses por estupro de dois adolescentes, 22 anos e 3 meses pelo estupro seguido de morte, vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver do menino Cauã, mais de 24 anos e 3 meses pela exploração sexual de cinco crianças e adolescentes, um ano por possuir material pornográfico envolvendo adolescente. No total, são mais de 66 anos de condenação. Este documento aponta que o juiz se apoiou nos depoimentos de dois adolescentes que descreveram os locais onde Cauã foi abusado, morto e esquartejado. A amostra de sangue do tapete da casa do professor apontou que o material coincide com o sangue da mãe do menino e do irmão. Nesse caso, é sangue do mesmo pai. Havia ainda a presença de sangue no piso e na cama do quarto, seguindo para a porta da sala e pia da cozinha. Sangue no porta-malas do carro do acusado, que teria sido usado para se desfazer do corpo, e ainda no facão que teria sido usado no esquartejamento. Todas as amostras comprovaram sangue do sexo masculino. A sentença saiu exatamente um ano e três dias após o desaparecimento da criança. Cauã sumiu dia 25 de junho do ano passado. Pela investigação, o professor David de Almeida teria atraído Cauã e outros adolescentes e durante os abusos, o menino de apenas nove anos teria sido morto asfixiado. Depois, o acusado teria esquartejado a vítima uma primeira vez, colocado os restos mortais em um saco preto no porta-malas do carro e primeiro deixou os adolescentes nas suas casas. Depois, teria voltado para a residência, onde supostamente teria cometido um outro esquartejamento para só então se desfazer do corpo, que até hoje não foi encontrado. Foram feitas buscas no rio Ayanduí por semanas, mas nada. David negou todas as acusações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.